Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. Recebendo uma notificação para você ser despejado da sua casa no inverno aqui na Irlanda em 2022, vem que a gente vai te contar a nova lei que acabou de sair fresquinha. Bora! E antes da gente te contar sobre essa nova lei que pode salvar você ser despejado da sua casite agora no inverno, não deixa de se inscrever, compartilhar, curtir esse vídeo, nos seguir lá no Instagram, porque assim você pode ver nossos rostinhos todos os dias. Bora falar de coisa séria. Seríssima. Vinicinhos, conte-nos essa nova lei. Bom, gente, o que acontece? Esse inverno vai ser um inverno rigoroso. Como todos. Como todos, mas tem aí um extra esse ano de toda essa situação de custos acima. O gás, o ritmo, não sei o que lá. Então, assim, esse inverno de 2022, eles lançaram aí uma lei, já foi aprovada, esse daí já saiu, tá? Que qualquer ordem de despejo, mesmo que você tenha recebido antes dessa lei sair, mas que caia agora entre 30 de outubro de 2022 até 31 de março, ou 30 de março, não sei se tem 31. 31. 31 de março de 2023, essa ordem não pode ser cumprida, tá? Então, o que acontece? Você tem um prazo maior pra ter que sair dessa casa, justamente pra você não ficar sem casa durante o inverno. É isso que eles estão tentando evitar que as pessoas vão homeless ou qualquer coisa do tipo, certo? Mas, como toda lei, existem as exceções, porque nem tudo é perfeito, né? Nem tudo são flores, tá? Exatamente. Claro, obviamente. Mas o que acontece? Isso vai, com certeza, te salvar aqueles landlord que só vêm pedindo casa. Ah, pedindo casa pra poder aumentar o aluguel. Todo mundo sabe da crise imobiliária que está aqui na Irlanda. Aí muitos até vão falar, ah, mas não adianta, eles vão fazer do mesmo jeito. Gente, façam valer os seus direitos. A RTB tá aí pra isso. A RTB tá cada vez fechando mais o cerco nesses landlordes. Tem que ser aí agora registrado todo ano. Tá ficando mais complicado pra eles fazer essas jogadinhas. Então, se vocês receberem essa carta, vão, reclamem, coloquem no RTB, fala pro landlord, ó, não tem como, não vou sair, não dá pra sair agora. Até porque vocês não têm nada a perder. Porque você já recebeu o despejado do mesmo jeito. Então, chuta o balde, é? O que acontece? Todas essas datas de despejo, elas vão ser adiadas pra datas específicas após março de 2023, certo? Tudo vai depender da sua situação. Como? Quanto tempo você tá nessa casa, se você tá lá há mais de um ano, menos de... Mais de seis meses, menos de seis meses. Ou mais de um ano, menos de sete anos. Tem tudo ali umas datas. Então, elas vão ser lançadas pra frente entre abril e junho de 2023, tá? Então, tem a... Dependendo do período que você tá na casa. A gente vai deixar o site aqui pra vocês verem a tabelinha e ver onde vocês se enquadram. Sim. E, como a Bia falou, existem algumas exceções. Que é, obviamente, se você não tiver pagando aluguel, aí, infelizmente, não tem muito o que fazer. Você pode ser despejado, sim. Aí, não tem como ninguém te ajudar, né? Não tem como. Se você estiver tendo... Como que é o... O behavior é... Comportamento. Comportamento, exatamente. Se você estiver tendo um comportamento antissocial no seu prédio, na sua vizinhança, causando problema, quebrando barulho, ficando bêbado, fazendo regaço... Antissocial. Enfim, você também pode ser despejado durante o inverno por causa disso. E, também, caso você não esteja cumprindo as suas regras aí como... Como locatário. Como inquilino, locatário, sei lá. Qualquer coisa que você estiver quebrando no contrato, fumando dentro do apartamento, colocando mais gente do que deveria ter na casa... Exato. Tipo, trazendo pet... Sublocando. Trazendo pet que não era pra trazer. Enfim, regras que você pode quebrar, você ainda pode ser. Agora, sim, o cara chegar adonado e falar, olha, preciso dar casa por isso ou por aquilo... Opa, peraí, vamos ver certinho se realmente isso pode ser feito ou não, tá? Sim, porque tem muitos vindo falando que, ah, vou vender a casa. O que que acontece nisso? Então, é o seguinte, gente. Eu vi em um site... Jornal, sabe? Noticial. Independente do Araí, alguma coisa assim. Que, caso você tenha intenção de vender a casa nos próximos nove meses, entrava como exceção, sim, na hora de fazer essa... Ordem de despejo. Essa ordem de despejo. Porém, eu li o ato, tá? A lei em si que saiu... Gente, é muita inteligência. É só você procurar no Google. E no ato, não diz nada sobre vender a casa. Eles realmente só falam sobre isso. Antissocial, não pagamento ou... Quebra de regras. Quebra de regras. E tem mais uma também, que é se a casa não seja mais... Como se diz o suitable? Que não serve mais para aquele inquilino por número de quartos ou não sei o que lá. Que pode ser até uma jogada aí. O cara fala assim, ah, vocês têm dez pessoas morando em dois, três quartos. Então, essa casa já não serve mais para vocês. Eles podem tentar dar essa jogada, tá? Isso seria uma exceção, tá? Seria uma exceção ali. Mas, é, vamos tentar dar uma jogada. Se serviu até agora, porque que não serve mais e tudo mais. Então, cuidado aí com essas casas que vocês estão colocando muita gente também. Até mesmo se o Landlord não estivesse sabendo, tá? Isso pode trazer problema. Mas é isso daí. Para vocês ficarem sabendo aí, saiu dez dias atrás, dia 20 de outubro, alguma coisa do tipo. E vai começar a valer. Já está valendo. É, se a sua ordem de despejo cair, depois do dia 30 de outubro, ela não pode ser feita. Exatamente. Nos conte sobre essa crise imobiliária. O que você está achando? Você teve problema? Nos conte se você teve algum problema. Se o Landlord já pediu a sua casa, né? Vamos compartilhar as experiências aqui. Se você está achando aí, se você conseguiu fazer valer isso para você ou não. Não deixe de valer os seus direitos. Tem aí os órgãos que podem nos ajudar e vamos utilizar eles para isso, certo? Com certeza. Compartilha esse vídeo para todo mundo ficar sabendo que é uma informação muito legal e que vai ajudar muito. Eu vi esses dias no Facebook uma menina que o cara recebeu a ordem de despejo para ser despejada agora no dia 1 ou 2 de novembro. E pode salvar ele. Pode salvar ele. Agora tem que ver, né? Se vai conseguir ou não. Se vai conseguir fazer valer, né? A gente sabe que aqui não é assim, preto no branco, tudo fácil, né? Exatamente. Bom, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.